Aqui comigo está o empresário Raimundo Louro. Raimundo, amanhã acontece uma das maiores cavalgadas da nossa região, cavalgada de São Benedito. Pedreiras com certeza vai parar. Qual a expectativa para este grande evento, o horário, toda a programação? Primeiro é o nosso padroeiro São Benedito, que é o padroeiro de Pedreiras, o santuário, e é uma das maiores cavalgadas do Médio Mearim. Tem início às 4 horas da tarde no Parque Maratá, onde sairão todas as comitivas. Inclusive aqui na região do Médio Mearim, São Raimundo do Alcabcerra, Esperantinópolis, Poção de Pedras, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Igrapé Grande, Bernardo do Mearim. Enfim, todas as caravanas que irão se apresentar na cidade de Pedreiras. É uma cavalgada tranquila, tem várias apresentações, tem Sera Vaqueira, tem o Laécio e o Hélito, tem vários aboiadores. E a festa vai ser uma grande festa de cavalgada de Pedreiras. A tradição hoje, cavalgada, virou epidemia na nossa região. E por que não prestigiarmos a abertura do nosso festejo com essa grande cavalgada, com a qual fazemos parte da organização, junto com James Freitas, com a Erivan. E estamos esperando vocês para abrilhantar essa grande festa de cavalgada do Médio Mearim. Vaque, você não vai se arrepender. Lá no Parque Maratá, vamos começar por lá, vai ter concurso de mulas, mais machadeiras, comitiva mais alegre, mais organizada. Vai ter a premiação e a festa, quem comanda é os muladeiros.